Gamecube em 4X com textura 4K dentro do Ryanair é uma experiência voraz. Acontece que o vídeo de hoje era pra ser sobre o Win600 usando um dock do Steam Deck, que até parece que foi feito pro PC portátil da Ambernick. É perfeito, mas esse vídeo vai ficar pra amanhã, porque eu não consigo fazer nada além de colecionar estrelas dentro do Super Mario Sunshine, que tá em Full HD nessa tela OLED e textura 4K. Tem mais melhorias aí, eu já vou falar sobre elas, mas começando pelas texturas, elas foram produzidas pelo Enrico Magnífico, que foi uma das melhores descobertas que eu fiz nos últimos dias. O site dele tá aqui na descrição e o trabalho dele é surreal. Tem textura pra vários clássicos da Nintendo, de Gamecube, Wii e 3DS. Talvez você lembre das texturas dele no vídeo que eu fiz sobre 3DS dentro do Ryanair Ware. Eu demonstrei as texturas dentro do Zelda Majora's Mask e Zelda Ocarina of Time alguns dias atrás. E a boa notícia é que substituir as texturas de um jogo de Gamecube pode ser feito também no Ambernick Win600, mas até em smartphones Android ou no console portátil AYN Odin. Tudo isso graças ao update mais recente do emulador Dolphin, versão pra Android. Eu não gosto mais de colocar 100% de todos os jogos dentro dos meus consoles portáteis. Eu tô mais interessado em criar os meus remasters de jogos clássicos, principalmente da Nintendo. E o mais maneiro dos consoles Windows é que eu consigo organizar essa biblioteca dentro da Steam. Agora, falando sobre outras melhorias, além da textura 4K, eu também apliquei um rack pra deixar o jogo em widescreen sem distorção e 60fps. Essas são algumas das vantagens sobre a versão de Switch lançada pra esse mesmo jogo. Mas não para por aí. Os gatilhos analógicos do Ayanel Air ditam a intensidade do jato d'água, coisa que o Joy-Con do Switch não é capaz. E isso também é possível fazer na versão de Android, por exemplo, num smartphone usando o controle GameSir X2 Pro, que eu fiz um vídeo recentemente. Vou deixar o link dele aqui embaixo. E, basicamente, isso que vocês estão vendo na tela agora é a prova que, na maioria das vezes, a comunidade cria melhores remasters que a própria Nintendo. O mesmo pode ser dito sobre Luigi's Mansion de GameCube. Essas texturas 4K do Henrico Magnífico melhoram muito a qualidade do jogo sem estragar a experiência clássica. Parece que a preocupação dele não é adicionar texturas ultra-realistas, mas sim aumentar a resolução das texturas artísticas criadas pela Nintendo, mantendo a mesma sensação, mas aumentando a resolução. E, assim como o Super Mario Sunshine, o gatilho analógico também indica a intensidade do aspirador de pó dentro do Luigi's Mansion. E, além desses dois jogos, eu já fiz algo semelhante dentro do Mario Kart Double Dash. Tô deixando aqui na tela pra vocês darem uma olhada no site, onde eu encontrei texturas HD que tão muito bonitas pra ele também. E o mesmo também foi feito pro Metroid Prime Trilogy, de Wii. Eu coloquei texturas HD e consegui remapear os botões pra parecer um jogo de FPS moderno, onde, por exemplo, eu consigo dar tiro com um botão de gatilho. diferente do que era originalmente. A verdade é que eu tenho mil compromissos e vídeos pra fazer, mas hoje é sábado e eu só tava afim de colecionar estrelas num jogo do Mario. E esse vídeo é meio que consequência do meu déficit de atenção, que me obriga a fazer o que eu quero fazer e não o que eu deveria fazer. Que era o vídeo sobre o dock do Win 600, mas esse aí a gente deixa pra amanhã, que hoje é dia de eu colecionar essas 120 estrelas. Ainda tá faltando o vídeo do Ionel Air rodando o Xbox 360 que eu prometi pra vocês. Esse vai sair em breve, então já se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação pra ficar por dentro das novidades. Se você curte o meu conteúdo, lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victorie Mini e, como sempre, eu volto no instante.